Oiê, tudo bom? Meu nome é Aline e você está no Vício de Menina. Aqui você encontra tudo sobre esmaltes, cutículas, unhas, diquinhas e muita coisa do universo feminino. E hoje eu vou responder uma tag pra vocês. Eu fui marcada pela Jaque, do Jaque Batulac, pra responder pra vocês 40 perguntas relacionadas a unhas, cutículas e esmaltação, enfim. Então pra esse vídeo não ficar muito grande, vou responder tudinho pra vocês, tentar não me estender muito nas respostas. A primeira pergunta, faz as unhas sozinha ou na manicure? Eu faço das mãos sozinha, porém dos pés eu prefiro ir na manicure. Desde quando começou a pandemia, eu tô fazendo sozinha em casa, mas eu morro de saudade de uma manicure, gente. Do pé é complicado. Já na deixa aqui, se inscreve no canal se você é nova por aqui, que tem muita coisa legal vindo por aí. E assina o sininho de notificações pra você receber no seu celular quando tem vídeo novo. Tira as cutículas para esse ano, graças a Deus. Usa base sempre, gente. Tem que usar sempre um pra proteger a unha do pigmento do esmalte que danifica a unha, né? E de outras químicas também. Unhas quadradas ou arredondadas? Eu amo minhas unhas quadradas. Acho que vocês também, vocês elogiam mais quando minhas unhas estão quadradas. Eu acho que combina mais com o formato da minha mão e com o formato da minha própria unha, assim, tipo, na parte da cutícula e tal. Fica perfeitinho. Porém, quando minhas unhas estão mais fracas ou quebrando mais ou quebrou de um jeito meio tortão, assim, eu acabo arredondando. Então eu uso também muita unha arredonda. Pra eu escolher, o meu favorito é a quadrada, sem dúvida nenhuma. Unhas curtas ou longas? Eu acho que eu gosto muito da unha curta e não gosto de unha muito grande. Então, ou é de média pra curta ou é curta. Por muito tempo eu uso unha curta. Nos últimos meses eu tô usando a média, mas eu amo unha curtinha. Unhas naturais ou alongamento? Naturais, né? Tu não sabe que é só cuidar que dá tudo certo. A gente dá muita diquinha por aqui. Finaliza sempre com top coat? Sempre. Faz o esmalte ficar mais bonito, né? Dá aquele brilho, uma camada mais verde, um verniz a mais, sabe? Deixa o acabamento muito mais bonito e faz o esmalte com certeza durar mais. Quando eu não uso, gente, às vezes no mesmo dia já saiu as pontinhas. Esmalte escuro ou claro? Colorido. Então eu vou mais, nesse caso, pro escuro. Com quantos anos começou a fazer as unhas? Ah, eu acredito com uns 11 anos mais ou menos, que foi mais ou menos na época que eu parei de roer minhas unhas. Um esmalte que não vive sem. Vou falar cor, vermelho. Vermelho eu amo muito. O último que comprou foi um verdinho de La Casa de Papel, Pepe? De La Casa de Papel. Eu não lembro o nome certo, mas eu vou pôr aqui na tela pra vocês. Que é da coleção La Casa de Papel com a Impala. O último esmalte que usou foi o da Sabrina Sato. Também não sei o nome, mas foi o preto. Vou pôr na tela também pra vocês. O esmalte mais caro e o mais barato que você tem. O mais caro, acredito eu que tenha sido o da Chanel, um rosa. Mas eu comprei já também outros N4, talvez seja mais carinho também. Mas acho que o da Chanel é o mais caro. O mais barato, provavelmente algum tipo de um e pouco, um dólar. Na época que era mais baratinho. Agora, de cabeça eu não lembro não, gente, qual é o mais barato. Aproveitando, deixa aqui nos comentários qual que é o seu esmalte mais barato. E qual é o seu esmalte mais caro que eu quero saber. Vamos bater essas figurinhas aqui embaixo. Beijinho, 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 beijinho. Marca gringa favorita. Opi Eye, eu amo muito Opi Eye. China Grace também, eu gosto muito. Essas são minhas três marcas favoritas, assim. Não tem uma... Oh meu Deus, morro por essa marca. Essas três marcas de esmaltes, assim, são incríveis. Marca nacional favorita. Hoje em dia, eu amo muito risque. Eu gosto muito da qualidade deles. São hipoligênicos. E geralmente as cores. Mas, Impala sempre ganhou também muito meu coração. Embora sempre precisa de mais camadas do que eu acho que precisaria. Se eu fosse fazer um esmalte, sabe? Gente, eu tô me perdendo. Marca artesanal favorita. Penélope Luz. Eu amo os esmaltes dela. Aqueles glitters maravilhosos. As cores, as combinações que ela monta. Eu fico babando nas fotos dela. Então, Jesus. Você empresta seus esmaltes? Empresto. Empresto pra sobrinha, pra irmã, pra Cata. Gosta de nail art? Gosto. Eu já fiz bastante. Uso menos hoje em dia, mas eu gosto. Pior acabamento? Eu fico na dúvida se é mais de esmalte neon ou quente color. Mas eu acho que quente color, tom pastel, é o mais chatinho, ao meu ver, tá? Acabamento favorito. No geral, pro dia a dia é cremoso. Mas eu amo um esmalte holográfico ou um multicrome, sabe? Holográfico, nossa, quando tá sol é apaixonante. Sou daquelas que não param de olhar pra ui. Tem alguma cor que não gosta ou não usa? Eu não gosto, barra, uso amarelo. Amarelo é muito, muito difícil. Se vocês viverem com amarelo, provavelmente alguma neo art, algum detalhe. E alguns tons de marrom eu não consigo usar também. Os tons mais puxados pro roxo, aí eu consigo. Ou mais acinzentado. Mas marrom, marrom, tipo marrom chocolate, sabe? Eu já não curto muito, não. Não, você me agora usa? Não, não tem não. Sempre usei quase tudo. Os esmalte vencí? Às vezes, se necessário, posso até usar. Mas eu prefiro evitar usar esmalte vencí. Seca de spray ou líquido? O líquido, gente. Sempre me dei melhor com líquido. Já fez alongamento? Não, nunca fiz. Nem pretendo fazer. Já usou unha postiça? Já. Geralmente é autocolante, né? Com adesivo. Já usei com cola. Não gostei, não. Tem alergia a esmaltes? Graças a Deus, não. Você é desapegada com seus esmaltes? Sou. Quando vence, eu mando pra doação. E eu impresso, né? E acaba, às vezes, de alguém não me devolver algum esmalte. E tá tudo bem, né? E esmalte que comprou ou não... E não usou? Tem. Já comprei esmalte que não usei. Já ganhei esmalte. Até importado que eu não usei. Triste, né? Esmalte que tem dó de usar e acabar? Ai, o esmalte do meu casamento. Que eu comprei, só usei no casamento. Porque tem super dó. Os da L'Erifoó também não uso mais. Tenho dó de acabar. Glitter ou cremoso? Depende. Se for carnaval, glitter. No normal, eu uso mais cremoso. Mas, às vezes, que eu quero dar um tchan. Ou se é um glitter bem lamuroso, assim, igual da Penelope Luz. Ai, eu uso glitter, né? Viradas de ano, assim, revelou. Eu acho que pede um brilho a mais, né? Fosco ou brilho? Fosco se for metálico, que eu acho que o efeito fica muito bonito, assim. Mas eu gosto mais do de brilho mesmo. Quando eu quero usar algo diferente, eu passo fosco. Holográfico, glitter ou sand. Holográfico, gente. Eu amo esmalte holográfico. Já chorou pelo esmalte derrubado? Já! Ai, tem uma vez que eu quebrei um holográfico do OPI. Ele tava, tipo, semi-novo, assim. Tinha bastante ainda. E, assim, o chão da cozinha da minha mãe ficou todo holográfico. Foi, assim, de cortar o coração. E já chorei do esmalte manchar coisa que não deveria manchar, né? Tipo, roupa, calça, camiseta, lençol, tapete. O papel de parede do quarto do Lucas, ele era bebezico. Agora, eu não lembro se ele tinha pouquinho tempo que ele tinha nascido. Ou se eu tava grávida. Eu fui fazer uma filmagem na unha, no móvel dele, que era amarelinho e tal. E eu queria deixar fofinho o vídeo. Derrubei o esmalte, manchou todo o papel de parede. E não teve como limpar, porque é papel, né? Então, eu fui tentar limpar, saiu a tinta do papel. Só cagou mais ainda o papel de parede. Seu xodó do momento? Gente, meu xodó do momento é base. Base com gotinhas de rícino. Se inspira em blogueiras para usar e combinar esmaltes? Sim. Eu já vi muita combinação de amigas minhas. Ou até no Pinterest, sabe? Pra usar a combinação, combinar cor. Ou fazer alguma misturinha legal. Acho que todo mundo, né? Acaba vendo algo que gostou e acaba fazendo também, né? Se chama blogueira ou perfil de unhas que você ama? Eu amo da Jaque, eu amo da Van, da Vanessa. Eu vou pôr os arrobinhas aqui da Alice, da Rafa, do Vício de Menina, que é da Cata. Você gosta, ama ou é viciado em esmaltes? Você já sabe a resposta, né? Quantos esmaltes você tem? Galera, juro por Deus, não sei. E não faço ideia de quantos esmaltes tem na minha coleção hoje. Juro pra vocês, não sei. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele curtir no vídeo, compartilha com as amigas. Um beijo e até a próxima. Se gostou, dá aquele curtir no vídeo, compartilha com as amigas. E aí E aí